Causas e sintomas da Tireoidite Hashimoto. Esse é o terceiro vídeo da série. Se você não ouviu o primeiro nem o segundo, eu vou deixar fixado no comentário. O primeiro comentário vai ter os links para que você consiga entender certinho e partir desse ponto. Então, a causa da Tireoidite de Hashimoto é uma causa autoimune. É o próprio corpo que reage contra a tireoide. Mas isso você já sabe. Só que essa autoimunidade, ela tem alguns fatores de risco. Quais são? Primeiro, ela é mais frequente em mulheres. Uma proporção de oito mulheres para um homem para desenvolver a Tireoidite Hashimoto. Segundo, hereditariedade é mais frequente. A genética é muito importante. Ela é mais frequente em membros da mesma família. Geralmente, o médico consegue determinar esse padrão familiar na consulta. E o terceiro fator de risco é um episódio de estresse muito forte. Tem essa hipótese que isso pode desencadear uma autoimunidade, uma resposta do teu próprio corpo combatendo a tireoide. Como sendo um gatilho. Se você tem algum desses fatores, escreve nos comentários aqui para mim, para confirmar essa hipótese. Não se sabe exatamente por que ela acontece. Mas eu vejo também na prática que muitos pacientes passam por um estresse muito grande. Antes de descobrir, de começar com sintomas do hipotireoidismo decorrente do Hashimoto. Então, me confirma aqui se isso aconteceu com você. E quais são os sintomas? O que é frequente na síndrome Hashimoto ou tireoidite de Hashimoto causando o hipotireoidismo? Primeiro, quando os hormônios T3 e T4 começam a cair no sangue, o indivíduo, a pessoa, começa a apresentar os sintomas do hipotireoidismo. Que é a falta do hormônio tireoidiano, que é imprescindível para o corpo realizar algumas funções. O que acontece então? Primeiro, muita sonolência. A pessoa tem muito sono, principalmente durante o dia. Aquele sono diurno. Quando está fazendo as atividades, quando está no trabalho. Até mesmo quando ela vai esperar a consulta. Tem alguns pacientes que dormem. Porque está faltando o hormônio. O hormônio que consegue manter nós acordados, com disposição. Está certo? Então, muita sonolência. Outra coisa. O paciente fica muito cansado. Ele fica com aquele cansaço, aquela fadiga crônica. Então, ele vai fazer alguma atividade. Ele vai na academia. Ele vai fazer alguma coisa. E ele tem muito cansaço. Parece que ele fica com o corpo pesado. Os pacientes descrevem assim. Além disso, inchaço. Principalmente as pernas inchadas. Em casos mais graves, pode acontecer. Até da face ficar inchada. O paciente fica com a cara inchada. Embaixo dos olhos. Ficam aquelas olheiras muito grandes e inchadas. Isso acontece também devido à falta do hormônio tireoidiano. Aumento de peso. Em média de 4 quilos. Tem essa discussão se a tiroidite de Hashimoto, hipotiroidismo, poderia levar, engordar o paciente. Mas os estudos falam que, em média, isso é em torno de 4 quilos. Também devido à retenção de líquido. Claro que a média é 4 quilos. Mas vai ter os extremos. Vai ter o paciente que não tem nenhuma alteração. E vai ter o paciente que tem um aumento mais pronunciado do peso. Quando nós lidamos com média, tem que se levar em consideração essa parte. Mas a média é 4 quilos. Também queda de cabelo. A pele fica mais seca. Pode dar irregularidade menstrual nas mulheres. Nos homens, em casos mais graves, pode dar infertilidade também. Diminuir a testosterona. Diminuir a produção. Espermatozoide. Alteração no humor. O paciente fica com tendência à depressão. Fica mais indisposto. Fica com um humor mais deprimido. O coração pode bater mais devagar com a chamada bradicardia. Que a definição é menos de 60 batimentos por minuto. A pressão pode ficar alta. O paciente pode ficar hipertenso. Decorrente do hipotiroidismo. Na falta dos hormônios tiroidianos. Pode causar constipação. O trânsito intestinal fica mais lento. O paciente pode ficar constipado. E também unhas quebradiças. Esses são os sintomas da síndrome Hashimoto. Ou da tireoidite de Hashimoto. No próximo vídeo, eu vou falar sobre alimentação e tireoide. Então fique ligado. Um abraço. Tchau.